Ai, meu Deus, ele tá aqui, tá aqui do lado, ah, que aceitado, toma, toma, toma. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Resident Evil 4, versão remasterizada pra Playstation 4, agora é a parte número 19, então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico. Vamos dar um salve aqui pra alguns inscritos. Lucas Silva, salve meu mano, curto muito teu trabalho e te desejo tudo de bom. Andy, só progresso, vamos que vamos, e let's go, valeu meu queridão, Lucas Silva. Tem até mais um comentário dele aqui, ó, essa voz do mercante, mercante, tá vendo? Eu sempre repito quando ele compra algo, e quando você clica pra comprar, até arrepia. Melhor fala de todos os games, valeu, Lucas, é realmente, eu até cheguei a comentar, é nostálgica essa fala do tiozinho das muambas, né? Sinistro 669, finalmente, amo essa série, valeu sinistro, um salve pra você, tô vendo que você ama, até a sua foto de avatar aqui é o Leon, né, cara? Então vamos continuar, força total, já deixa aquele like aí, vamos ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso é importante, galera. Vamos jogar, lembrando que eu tô jogando, gravando diretão, hein, cara? Se der merda aqui, deu merda, não tem jeito. Vamos que vamos. Aqui é onde eu dei o save, deixa eu ver como é que... Agora cobra fuma que vai vir o tio... Ah, é. Não tem como eu... Eu... Opa, só a magra? Não tem, capacidade não tem, cara. Só o poder de fogo. Mas eu não sei se vale a pena ainda fazer isso. Porque eu não sei se eu vou ficar com essa arma, tá ligado? Vou distanciar um pouco aqui da TV. Agora, eu sei que tem um esquema da gente derrubar lá os negócios pra poder congelar ele, né? É, não é que eu tô dando spoiler, né, mano? Eu sei que tem gente ainda que não conhece a história do Resident Evil 4, mas a maioria conhece. Então, aqui tem uma plantinha vermelha... Deixa eu ver uma coisa. O bom é que a gente conseguiu comprar dois spray, né, mano? Mas nem um caso de merda aqui. Se der merda... A gente já tem que usar o esquema. O bicho vai vir bufando, né? Ok. Pelo mapa eu consigo lembrar mais ou menos o que a gente tem que fazer. Aqui é fechado, ali é aberto. Tá, ali vai ter os... Um spray... Um... Castle. Frank Castle. Distanceira. Eu vou ter que lembrar onde eu tenho que ir primeiro. Vamos lá. A gente veio pelo teto, né, mano? Não interessa onde que ele venha. O que interessa... É o que eu tenho que fazer aqui, mano. Tá, eu entrei no lugar certo. Aqui tem mais um spray. Esse elevador não vai funcionar, porque eu tenho que ir. Valeu a pena entrar aqui, porque eu já peguei alguns índices, né? Agora tem que ficar ligeiro nos comandos, tá? Agora tem que ficar ligeiro nos comandos, tá? Tô voltando? Não, não estou voltando não. Vai ser um chote, velho. Sim. Tá, a força do elevador está de volta, ok. Tem que esperar, não tem jeito. 4 minutos para o elevador. Esperar o paranauê aqui. O que é isso, Ken? Uma plantinha, cara. Essa plantinha... Então vamos fazer aqui, ó. Sempre que tiver uma planta... Amarela perto, cara, já usa para a gente poder upar, né, mano? Mas vamos esperar tomar mais um dano, aí a gente usa... Agora o maluco vai aparecer, né? Não, não. 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 Não. Não, não. Ai, que bosta. Eu apertei o bagulho, mano. Peraí, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Era isso que eu estava esperando. Eu falei, vou tomar um dano para poder usar aqui a mistura. Ok, beleza. Então vamos lá. Não adianta, você tem que esquivar. Você não tem como correr dele. Agora sim, eu vou... Ai, que merda, que merda. Que merda. Agora achei o caminho. Ah, não, velho. Ai, que merda, mano. Ele não estava do meu lado, velho. Puta, olha a zica acontecendo. O que eu falo sobre da merda? Sai daí, animal. Mano. Esperar ele vir aqui agora. Eu poderia usar Magnum, né? Vai demorar muito. Ai, meu Deus, ele está aqui. Ele está aqui do lado. Ah, que aceitado. Toma. Toma, toma. Ah, fala sério, mano. Eita. O que está acontecendo agora? Ah, não, mano. Que merda, mano. Não tem, não está aparecendo a opção para esquivar dele, mano. caro de mais. Não tem house na frente, mano. Eita. Eita. Que 바� happen, cara. Eita. 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 Ai, que mentira, velho Não tá aparecendo, velho Opção, mano Não tá aparecendo a opção pra Mas já era, mano Nossa, primeira vez que eu passo assim Esse sufoco aqui Ali, ali, ali Tem outra Meu Deus do céu, o que que é isso? Uhul, uhul Sai daí, mano Seu puto Bem, agora vai Não é possível, cara Nossa, primeira vez que eu uso os quatro, mano Não é possível, cara Eu meti muito bala nele, velho Nossa, mano Que foda, velho Ganhei até um troféu, mano Nossa, que foda, mano Que foda Nossa, o bicho O bicho penou pra morrer, cara Penou pra morrer, mano É que minhas armas... É, não é isso Não é que minhas armas não tá no talo É que eu usei mais a shotgun, né Caramba É difícil matar esse cara, mano É difícil assim, né Tudo bem, já se esquema Mas tem horas que ele chega correndo atrás de você Que não dá pra esquivar, não Aparece a opção, cara Que merda, mano Agora eu vou embora, mano Nossa Nossa Será que Salazar tá havendo dificuldade Taming O américano Souza Salazar teve a chance Klauso Cuide a girl Oh, e E... dispôs de este vinho enquanto você está nisso. Considera-se feito. Bem-vindo! Tem algumas coisas raras que você está vendendo. É tudo isso? 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 Ah, isso aqui eu vou fazer. Você vai ter que usar na coroa. Quer ver? Eu acho, né? Isso! Tá vendo? Agora eu vou ter que pegar o outro. Eu vou ter muito pra porra dele também, né? O que você está comprando? Ah, Riot, Riot. 15. Deixa eu ver quantos tiros que ela tem aqui. A minha, né? 13. Eu vou descarregar ela e depois eu volto aqui pra... Pra usar. Caraca, velho. Deixa eu pegar uma cosseta aqui. Deixa eu pegar uma cosseta aqui. Tem alguma coisa aqui ó. Ah, um documento. As plagas. Ok. Vamos jogar mais, né? Vamos jogar mais. Olha, quem está de volta. Los ganados. Olha quem está de volta. Los ganados. Basta, amigo. Vamos. Basta, amigo. Cuidado Vou matar o Lula primeiro O problema é que o filho da mãe vai jogar o bagulho, fica vendo Pera aí Ele tem 10 Ele tem 10 daquele, né Um forasteiro! 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 Take it Take it Thank you Não tá isso, puto Nossa Ah, cheque Tem alguma coisa pra dar uma apimentada, né? Pula aí, safado Olha ele Você tá aqui, é? Deixa eu ver uma coisita aqui, ó Primeiro vamos fazer isso E aí Sério? Que pegou nos caras de trás, mano? Sério? Isso? Nossa, ele morreu fácil, né? Diferença da arma, né, mano? A arma tá upada agora Danger Agora eu vou pegar aqui o Haranauê E aí E aí E aí Já era, não dá pra salvar mais não Eu tenho que me salvar aqui, ó Pô, o mole foi embora, mano Eita Foi embora com o meu item, cara Agora a questão aqui é o seguinte, meu querido E pra eu lembrar do esquema dos gigantes aqui E pra eu lembrar dessa parte, velho Pera aí Ali tem munição de shotgun Consigo pegar Ali no fundo tem granadinha de luz Realmente não sei pra que serve aqui nessa parte Eu sei que um derrubo aqui Na verdade tem como derrubar os dois, né? Deixa eu ver como que eu vou me sair aqui Nossa, que bagunça que tá aqui, velho E aí E aí E aí E aí Ah, um já foi Tem que ficar ligeiro que ele pode me pegar ali Já aconteceu Certo E aí Você não pode usar novamente, ok Tá, então eu posso usar uma vez pra destruir um gigante O outro Tem que ser na marra mesmo? Eis a questão Não me lembro Não me lembro Ah, eu lembro Ah, eu lembro sim Vamos ter que usar aqui as granadas, né? Agora aqui, mano Vou ter que dar uns tiros no... Oxe Oxi E aí Nossa Nossa Que novidade, hein? Eu não esperava isso, cara Não esperava essa merda, cara E aí, não vai acontecer nada Ah, sério, é que não fez nada nele Cadê o... Peraí, tô fazendo alguma coisa errada Rápido Meu, esse gigante aqui é pedigree, hein, cara Não sei não se vale a pena eu gastar todas as minhas municiones Ai, que bosta de mira, velho Aí, agora, velho Aí, você tá apelando Ah, não Não vou morrer pra você, velho Não vou morrer pra você nem a palma Se você gosta de apelar, eu também gosto de apelar, seu arrombado Chegou a hora de usar aqui Aí, muitos vão falar Você deveria ter feito isso bem antes Gastou munição à toa É, mas... Enfim Anyway Anyway Que eu fiquei zerado, né Pelo menos eu tô com... Eu tô com... Tô com o sangue inteiro ainda Tem um bizuzinho aqui, mano Que os caras fazem que eles entram no meio da tela aqui, ó E pegam os negócios, mano Não sei se nessa versão dá pra fazer isso, né É glitch, né Que fala Pô, tem essa parte aqui ainda, cara Nossa, velho Tô ferrado, mano Seguinte, vou matar um por um Porque senão pode dar merda depois Ah, não começa Ah, que saco, viu, mano Puta, como eu odeio isso Matar de longe Porque depois fica pior, mano As duas luzes Ah, consegui Consegui, consegui Agora vou deixar ela completa Combina Ok Combina Ok Vem aqui, animal Vem aqui, animal Ah, esse barulhinho enche o saco, mano É lá em cima agora, né Tinha vermelha Essa porra, que tá fazendo barulho aí Ai, tem um monte, cara Ah, não Peraí, peraí, peraí Vamos arriscar não Peraí Caramba, tem um monte, cara Inferno Ah, não É, bom que você mata e dá recompensa, né Então eu não tô gastando munição tão à toa assim Mas vamos embora Peraí, se não eu vou ficar o dia inteiro matando aqui os bagulhos Não entra aqui, ó Não entra aqui, ó Aí ele vai me tacar lá no... Peraí 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 Ah não Ai que bagulho chato Vou morrer aí Ah não velho, puta, vou morrer ainda Cara Chega, 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 chega Deixa eu ver se tem alguma coisa pra usar Tem algum tesouro aqui Não Não Vamos lá Tem algum tesouro aqui? 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 Aqui vai dar pra dar um save Então beleza, mais um vídeo gravado Espero que vocês tenham gostado aí Por favor, não esqueçam de Clicar no like, comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E aí